Diversas vezes ficamos sabendo de notícias de pessoas comuns que acabaram se tornando grandes heróis por ajudarem pessoas desconhecidas. Muitos desses atos heróicos pode ser um simples abraço para alguém que está sofrendo ou até mesmo um resgate de alguém que está se afogando, assim como aconteceu na notícia a seguir. Mas antes, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho. Vamos lá? Um pedreiro chamado Arnold Atnett, de 26 anos, estava trabalhando em uma casa perto do rio Lott, com seu chefe, quando de repente os dois ouviram gritos de desespero. Quando Arnold chegou na margem do rio, viu uma mulher em pânico correndo desesperadamente para pedir a ajuda. Nesse momento, ele ficou horrorizado e percebeu que um bebê de apenas 7 meses havia caído no rio junto ao seu carrinho e estava sendo levado pela forte correnteza. Sem pensar na sua própria segurança, ele decidiu pular na água gelada e nadou cerca de 6 metros até chegar ao carrinho que estava flutuando. Quando chegou perto, percebeu que o carrinho não havia tombado e que o bebê ainda estava dentro dele sem se afogar muito, mas que estava prestes a cair no rio. Desse modo, ele nadou ainda mais rápido e conseguiu tirar o bebê de lá, carregando-o para fora da água até chegar à borda do rio, onde sua mãe estava à sua espera. Logo em seguida, uma ambulância chegou e levou o bebê ao hospital para receber os primeiros socorros. Apesar do clima muito frio, nenhum dano aconteceu a Arnold e ao bebê. Toda a cidade ficou muito comovida com a atitude do pedreiro e ele recebeu uma medalha municipal por seu gesto heróico. E aí, o que você achou dessa notícia? Deixe a sua opinião nos comentários. Deixe seu gostei para ajudar na divulgação. Inscreva-se no canal e clique no sininho para receber todos os nossos vídeos. Siga o nosso Instagram para não perder nenhuma notícia.